E aí, você quer 100 reais em apostas grátis, a chance de ganhar uma camisa do Cruzeiro e ir em jogos pessoalmente? Tudo isso com a Betfair, que é o maior patrocínio da história do Cruzeiro. Para garantir essa oferta é simples, basta clicar no link do comentário fixado e seguir todas as regras. Não! É do Cruzeiro! Arthur sinta o peso, sinta a emoção única de fazer um gol com uma das camisas mais pesadas do Brasil, que é a camisa do Carbuloso. Arthur, uma estreia melhor, impossível! Na saída errada, na saída do Furacão, que veja aí, o corte do Wesley, ele veio, invadiu a grande área, cruzamento, Arthur! Colocando a rede, é o Carbuloso na parada, sinta a emoção única de fazer um gol com a camisa do Cruzeiro, Arthur! Seja muito bem-vindo, para você cruzeirense que não conhece, fique feliz, contratação que já deu certo, Arthur! Bate no peito de... Exclusivos para você! Tem Cruzeiro, cruzamento na área, Arthur! Também entrou! GOOOOOOOL! É! É do Cruzeiro! Arthur sinta o peso, sinta a emoção única de fazer um gol com uma das camisas mais pesadas do Brasil, que é a camisa do Carbuloso. Arthur, uma estreia melhor, uma estreia melhor, impossível! Bate no peito de... Bate no peito de...